Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy S21 é um smartphone 5G Dual SIM, com 15,2 cm de altura, 7,1 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A52s 5G é um aparelho 5G Dual Chip, com 16 cm de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o S21 tem display infinito de 6,2 polegadas, Full HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 10 megapixels. Já na parte da frente do A52s 5G, temos display infinito de 6,5 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 32 megapixels. Agora na parte traseira do S21, vem a câmera principal tripla de 12, 64 e 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A52s 5G traz câmera principal quádrupla de 64, 12, 5 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o S21 foi lançado com o sistema Android 11 e processador Octa-Core, junto com 8 GB de memória RAM. Já o A52s 5G também veio com Android 11, mas com processador Octa-Core ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 4000, o S21 tem armazenamento de 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o A52s 5G conta com bateria 4500 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do S21 são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial, estabilização óptica e zoom de até 30 vezes e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do A52s 5G são os alto-falantes estéreo, as câmeras com modo noturno e estabilização óptica e a proteção contra água e poeira. Legal, né? Veja as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Legenda Adriana Zanotto